Pastor Domingos, a primeira mensagem para a TV Missionária em 2019, ao vivo aqui. Glória a Jesus! Rapazes e senhores, irmãos, quero desejar a todos um feliz ano novo, 2019, ano missionário. Estaremos ganhando muitas almas para o reino de Deus. Aqui no Belenzinho, Deus tem nos abençoado poderosamente. Contamos aqui com a TV Missionária. A TV Missionária faz parte do evangelismo do Ministério do Belém, da comissão de evangelismo dessa JADB. E também nos sem feitos e chamas, Deus tem nos abençoado poderosamente. Que Deus continue abençoado, irmão Gratis, irmão Mare. E neste ano de 2019, nós teremos a glória de Deus se estender poderosamente para nossas vidas. Ganhando muitas almas para o reino de Deus. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém! Aí o nosso coordenador de evangelismo, o pastor José Domingos Neto. O primeiro pregador aí da TV Missionária do ano de 2019. Glória a Deus! Aleluia! O pastor Marcelo esteve aqui falando a respeito da agenda islâmica, não é isso? Amém! E foi tão bom que vai se repetir em 2019, não é isso? Amém! Se Deus quiser, estaremos repetindo esse trabalho, procurando levar a nível de Estado, a nível de Brasil. A preocupação do nosso pastor, dos nossos membros da igreja em ganhar almas para o reino de nosso Senhor Jesus. Alcançando este que é um dos maiores povos não alcançados pelo evangelho até hoje. Contamos com a colaboração dos irmãos para este ano que se inicia. E as bênçãos do Senhor estarão sobre nossas vidas. Louvamos a Deus por isso. Amém! Obrigado, meu querido Diácono Marcelo, que sempre está aqui na obra do Senhor, junto com os povos muçulmanos. Glória a Jesus! E também o pastor Pedro. Não poderíamos deixar de entrevistar este pregador excelente, não é isso? É um pregador diferenciado. Glória a Jesus! Ainda vou aprender. Meu irmão, quero desejar para todos os meus irmãos e amigos... Olha, o pastor Jean Rocha está te assistindo, hein? O Facebook, o WhatsApp, aqueles que gostam de me acompanhar sempre nas minhas publicações. Eu quero desejar para todos vocês um feliz ano novo, muito sucesso, muita graça de Deus. E assista sempre a TV Missionária. A TV Missionária é um canal de Deus para com as nossas vidas, ter abençoado, muitas almas têm se convertido, aceitado a Cristo, através desse canal maravilhoso, que é a TV Missionária. É a TV que faz a divulgação do nosso trabalho nas praças aqui em São Paulo. Deus abençoe, abençoe o diretor que está aí filmando. Aleluia! E todos que fazem parte da TV Missionária. Deus abençoe a todos e muito sucesso em nome de Jesus. Pastor Pedro, só uma palavrinha. Se alguém quiser assistir a pregação poderosa do Senhor, na TV Missionária tem, que é só pesquisar culto debaixo de chuva, trovoadas, que vai encontrar o pastor Pedro pregando ao som do trovão do Senhor, do Todo-Poderoso. E agora, quem quiser te encontrar nas redes sociais? Nas redes sociais, também no Facebook, o pastor Pedro Silva. Pedro Silva. E o meu contato é o 96725-9958. Pra quem quiser contratar esses mil dos servos, levar uma mensagem, dar uma palavra de incentivo acerca da obra da evangelização. É um trabalho que eu amo bastante. Deus tem colocado no meu coração. Amém. Deus abençoe, todos os irmãos, o pastor Domingo Neto, que tem dado uma força, tem dedicado, tem doado a sua vida na obra da evangelização. E o nosso pastor, o presidente, o pastor Zé Lerito Bezerra da Costa, que sem dúvida, Deus, ele colocou esse sustentável nesta igreja, nesse ministério. E ele segura até hoje mesmo, com 84 anos, o desejo do seu coração. A fome que está dentro da sua alma, é ganhar alma para o reino de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. E muito obrigado por esta oportunidade. Amém. Nós é que agradecemos. Amém, pastor Pedro. Amém. Glória a Jesus. É, meus amados irmãos, é isso que Deus faz. Não poderíamos também deixar de falar, mandar um alô ao nosso pastor Lindório, que sempre está entrevistando os irmãos no seu programa Impacto Pentecostal, juntamente com a sua digníssima esposa, Leal, que está ali sempre ajudando ele lado a lado. E agora ele vai estar dando um alô para a TV Missionária, ao vivo, aqui no Facebook. Amém, pessoal. Paz dos céus, amados de Deus, um feliz de dois meses. Ó, casal lindo, Lindório. Combinou, né? E, por favor, eu quero apenas dizer a vocês, que sabem, assim, os ouvintes da TV Missionária, não deixem de ver o que vem por aí, nesse ano de 2019. Com certeza, grandes novidades e nunca deixem ali de dar o seu alôzinho, subscrever e acertar aquele sininho abençoado. É verdade. O Mão Gladys está aí, o Mão Gladys fazendo esse trabalho abençoadíssimo e nós divulgamos o nosso programa Luz para as Nações. Não, não deixem de ouvir. Esse ano ele vem com tudo. Um abraço. Programa Luz para as Nações. Luz para as Nações. No Facebook e também no YouTube. Exatamente. Glória a Deus. Deus te abençoe, pastor. Deus te abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Pastor Lindório é um companheiro da TV Missionária. Tem nos ajudado bastante em todos os aspectos. Irmãos, pode imaginar. Orando, contribuindo, intercedendo, ajudando, auxiliando, nos aconselhando. E nós somos muitos gratos a Deus por isso. Que Deus muito bem abençoar cada um. Ali está o nosso pastor presidente, dando as felicitações aos obreiros, com toda a calma que Deus lhe concedeu, que lhe é peculiar. Também ali a nossa pastora, primeira dama, esposa do pastor José Hélito Bezerra da Costa, irmã Vanda. Que está ali também, parabenizando, abraçando, confraternizando com as irmãs. E esta guerreira do Senhor, exemplo de Deus para todas as irmãs do Círculo de Oração do Brasil inteiro. Para todas as irmãs assembleianas. Aí está a irmã Vanda, com muita graça, com muita força, com muita saúde. Fazendo a obra do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ao nosso Maestro. Aleluia. Amém. Você está ao vivo aqui, para a TV missionária. Jesus é maravilhoso. Muito abençoe o meu irmão. E vamos salvadar muito para Jesus. E na Praça da Sé também, hein? Na Praça da Sé. Aquele culto foi maravilhoso. O resultado do testemunho. É, o testemunho. Daqui a pouquinho vamos estar postando na TV missionária, o que o irmão falou hoje, o culto na Praça da Sé, onde Deus salvou um filho de um pastor, que estava morando na rua. E hoje está em casa, salvo e liberto. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso Maestro Noel, que está aqui. Louvaste o nome do Senhor. Bem, meus irmãos, por hoje é só como diz o outro, né? Mas teremos todo 2019, onde os irmãos vão acompanhar estudos bíblicos, reuniões de obreiros, escola bíblica, cruzadas evangelísticas, círculos de oração, congressos, simpósios de missões, eventos missionários. E estaremos com a graça, se Deus permitir, está cobrindo todos os eventos em nome de Jesus. Ao nosso amado pastor Jean Rocha, nos acompanhando aí, que o Senhor abençoe a tua vida e toda a sua família. Muito obrigado por tudo quanto tens feito pela TV missionária. Glória a Deus.